Uma vida cheia de dívidas que não existem maneiras de pagar Beirando a morte por contas que meu pai me deixou após ele se suicidar Eu também já nem sei o que eu devo fazer, isso nem sequer são os meus pecados O demônio serra veio aparecer, e mesmo feridos nós fizemos um pacto Vivendo na miséria, só tenho você, e eu já não faço ideia do que eu vou fazer Vendi partes do meu corpo pra que isso no final acabe E eu finalmente me torne um cara normal Em um mundo onde o medo é o criador de monstros Pra apagar minhas dívidas eu caço o demônio Quando nenhum deles se tornou o meu amigo E junto com Pochita eu nunca vou estar sozinho Então no final vocês só queriam ver a minha morte Depois de tudo que fizemos juntos Pochita nós nunca tivemos a sorte Viva os meus sonhos, siga seu caminho E como sempre continue lutando Paquito entre o demônio e o mar Que se foda tudo, vocês tiraram o que era meu Eu cansei do mundo, pois dele que me corrupeu De que lado eu estou pra me estudar, tu faz Vou estar do lado de quem me paga mais Gente, só o meu cérebro, eu sou o herói Gente, só o herói Demônios eu vou matar, todos aqui vão pagar Meu nome é Tengi e eu sou o demônio Serrao O meu coração se rendeu quando vi você Entre a morte e a vida, eu escolho viver Maquim, mãe contra você mudou minha vida Ter você para mim era tudo o que eu queria Eu sigo trabalhando com aqui Eu ainda não sei o que eles querem de mim Me fazem ser a dupla da possa essa pau E com amorezinhos ela me devolve Capendo, agora demônios eu tenho que caçar Pregmentos do pistola, nós vamos juntar Com o amor dela então eu terei Secrado o caminho, eu vou dizer Já faltei do inferno e mesmo assim sobrevivi Perdi todos que estão ao meu redor Mas nada eu senti Não quero ter decisões, não decidações Sim, você matou quem eu amei Maquim, mãe, o que você fez? O que eu era pra você Isso me fez perceber Que eu não passava de um mero vandoche E eu vivi por você Pra no final entender Que isso só vai acabar Com a sua morte Meu demônio, você quer Isso você querá Eu já perdi o controle Não deixe me controlar Porque não há como te matar Pare de um jeito gentil Porque Maquima é um prato que se come frio Gensal, eu serei um herói Gensal, minha mãe Eu vou matar Demônios eu vou matar Todos aqui vão pagar O meu nome é Dengi Eu sou o demônio Serra Gensal, meu irmão Gensal, minha mãe 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 O futuro é pica Gensal, minha mãe Gensal... Gensal Gensal Gensal